Aí galera do YouTube, estou fazendo esse vídeo para vocês para mostrar como desinstalar a Netflix do seu aparelho TV Box MXQ 4K Foi instalada uma nova ROM aqui nesse aparelho e o Netflix não está funcionando Então eu tenho que desinstalar o Netflix antigo que vem já na ROM e instalar um novo Netflix nesse aparelho para que possa abrir Primeiramente a gente vai aqui nessa parte aqui de settings, que são as configurações Mas você pode achar também aqui onde tem apps, você pode clicar aqui em apps e vir aqui nessa parte aqui de configurações, está vendo? Não ligue não para esses ruídos aí porque aqui minha loja é na frente de rua, viu galera? Prontinho, vai aparecer essa aba nova aqui, ó Deixa eu focar legal aqui para vocês Ó, essa opção aqui, ó Appes Onde tem esse desenho aqui do Android aqui Vai clicar aqui nessa opção E vai aparecer aqui o Netflix Não está dando para pegar legal o nome, mas vocês estão vendo aqui a logomarca Vocês vão clicar aqui nesse Netflix E vai abrir a parte do Netflix onde tem as opções para você fazer o trabalho com ele E logo aqui no início, primeira, segunda, terceira opção tem aqui, ó Desinstalar Você vai clicar em desinstalar E ele vai perguntar se você quer confirmar a desinstalação Você vai fazer a desinstalação do Netflix Ok? Bem simples, bem prático para vocês E aí depois vocês vão instalar O Netflix De acordo com o vídeo que eu fiz para vocês aí Valeu, galera